Quem tá de frente é o Johan Rodrigo É posturado É posturado 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 É posturado Elas falam que a tropa é foda Que os cria são marrendo Para de cara fechada São os cara do momento Tá com, tá com porte Na cintura perfumado e maciçado Elas sabem que é o homem E já que é parado É posturado É posturado Professor não é marrento Ele é posturado O BT não é marrento Ele é posturado O CK não é marrento Ele é posturado O Sujão não é marrento Ele é posturado É posturado, é posturado Se tu fala que é o contrário É porque tu não tá ligado Que essa tropa em volta dele É só menor descontrolado O Michel não é marrento Ele é posturado 25 não é marrento Ele é posturado Mano, o Mosca não é marrento Ele é posturado O Serão não é marrento Ele é posturado É posturado, posturado É posturado, posturado É posturado, posturado É posturado, é posturado É posturado, é posturado É posturado, é posturado É posturado, é posturado Elas falam que a tropa é foda Que os cria são marrento Para de cara fechada São os cara do momento Tá com, tá com porte Na cintura, perfumado E maciçado Elas sabem que é o homem E já que é parado É posturado, é posturado É posturado, é posturado É posturado, é posturado É posturado, posturado É posturado, é posturado Professor, professor não é marrento Ele é posturado O BT não é marrento Ele é posturado O CK não é marrento Ele é posturado O Sujão não é marrento Ele é posturado É posturado, é posturado Se tu fala que é o contrário, é porque tu não tá ligado Que essa tropa em volta dele é só menor descontrolado O Michel não é marrento, ele é posturado 25 não é marrento, ele é posturado Mano, o mosca não é marrento, ele é posturado O serial não é marrento, ele é posturado Posturado, 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 posturado есть people, posturado, posturado Ducati alemão na Alemanha é porra, daquele ano,mindo pra car*** É posturado